A High Colors tecnologia em plásticos limitada, fundada em abril de 2009 e localizada na avenida Juiz Marco Turizac, número 3877, no bairro Jardim Alterosa, Betim, é uma empresa certificada ISO 9001-2008. Atua no segmento de pintura e injeção de peças técnicas termoplásticas nas linhas automotivas, eletroeletrônicos, decorativa e ligas de metais não ferrosos. A High Colors Sua equipe é formada de profissionais do ramo da mais alta capacidade técnica no segmento para atender e desenvolver produtos, trazendo para o mercado mais tecnologia e competitividade para os seus clientes. Contamos com tecnologia de ponta em nossos equipamentos, dentre estes destacamos alguns. Cabines de pintura da marca Erzinger, ano 2009 Injetoras marca Home de 80 a 220 toneladas, ano 2009 Laboratório de pintura com X-Rite, cabine de luz, medidor de brilho, câmera úmida Além disso, contamos com o suporte técnico dos nossos fornecedores Dupont, Axonobel e Basf. Entre em contato com a High Colors Tecnologia em Plásticos Limitada Telefone e Fax 3595-9471 High Colors Empresa Certificada ISO 9001-2008 Legenda Adriana Zanotto